Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A PUC Minas tem a satisfação de recebê-los para a aula magna do curso de engenharia do Instituto Politécnico da PUC Minas. Uma parceria da PUC Minas com a Estelantes. Uma das principais fabricantes de automóveis e fornecedoras da mobilidade no mundo. Com o tema O Futuro da Mobilidade Sustentável será proferida pelo presidente da Estelantes para a América do Sul, Sr. Antônio Filosa. Este evento é transmitido ao vivo pelo canal PUC Minas Lives no YouTube e exibido para mais de 2.500 alunos do Instituto Politécnico dos Auditórios e Teatros de Todos os Campos e Unidades da PUC Minas. Nesta solenidade contamos com a participação das intérpretes de Libras, Língua Brasileira de Sinais, Márcia Moura e Mariana Tupinambá. Para abertura, cumprimentamos presentes nesta sala. O pró-reitor de pesquisa e de pós-graduação, professor Sérgio de Moraes Arriou. A diretora do Instituto Politécnico, professora Rosemary Cosso Schuttenberg. O presidente da Estelantes para a América do Sul, Sr. Antônio Filosa, palestrante desta aula magna. Professora do Instituto Politécnico, Carolina Nunan. Cumprimentamos também professores, alunos e funcionários da PUC Minas, equipe da Estelantes, demais convidados que nos acompanham de forma online pelo PUC Minas Lives no YouTube. Abrindo o evento, exibiremos o vídeo institucional do Instituto Politécnico da PUC Minas. E aí, você está interessado na área de exatas, não é? Vem comigo, vou te mostrar a dimensão do IPUC, Instituto Politécnico da PUC Minas. O IPUC existe há mais de 50 anos e está em sintonia com o futuro. E aí, você está interessado na área de exatas. Os cursos de engenharia contam com mostras e congressos que promovem e discutem novas tecnologias. Além disso, tem diversos laboratórios à disposição dos alunos. O espaço é para conhecer, experimentar e interagir. Alunos, empresas e comunidade acadêmica trabalham juntos para enriquecer ainda mais a formação de quem estuda aqui. Agora, só falta você decidir a PUC Minas mais perto de você e começar a estudar. Estamos em Betim, Contagem, Marreiro, No Coração Eucarístico, São Gabriel, Poços de Caldas e Praça da Liberdade. Viu só um mundo de possibilidades que a PUC te oferece? Então, venha aprender com a gente. Dando continuidade, ouviremos os pronunciamentos de abertura. Com a palavra, a diretora do Instituto Politécnico, professora Rosemary Coulson Schuttenberg. Professora Rose, está conosco? Bem-vinda. Obrigada, Ana. Boa noite, caros alunos e ex-alunos, professores e coordenadores dos nossos cursos de graduação em engenharia, nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Sérgio Riou e demais convidados. Um boa noite especial ao nosso convidado, senhor Antônio Filosa, presidente do Grupo Estelantes para a América do Sul, que hoje nos brinda com a sua apresentação para a nossa aula magna. Uma aula magna é aquela que oficialmente inaugura o semestre letivo. E graças ao empenho da nossa professora Carolina Nunan, conseguimos uma personalidade como senhor Filosa para apresentar um tema tão relevante aos nossos quase 5.500 alunos do IPUC. O Instituto da PUC Minas, que congrega 10 modalidades de engenharia distribuídas, não só aqui no Campus Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, mas também na Praça da Liberdade, Contagem, São Gabriel, Barreiro, Betim e na cidade de Poços de Caldas. Este é um momento muito especial, porque o IPUC se encontra novamente com uma grande parceira, o Grupo Estelantes. Uma parceria de mais de 25 anos com uma empresa que reconhece na PUC Minas, uma instituição ágil e competente, e a PUC Minas, que reconhece na Estelantes, uma instituição extremamente séria, que sabe muito bem o que é próprio do seu negócio. Dessa parceria, vários projetos já foram desenvolvidos, várias ofertas de programas de pós-graduação, Lato Senso & Company, até a criação conjunta da pós-graduação Lato Senso em Engenharia Automotiva, que mais tarde transformou-se em um programa Estrito Senso da Engenharia Mecânica. Vários laboratórios implementados, frutos dessa colaboração, onde destacamos nosso laboratório SimCenter, o primeiro em sua categoria instalado no Hemisfério Sul, e o primeiro no mundo implantado em uma universidade, o SimCenter, Centro de Excelência em Simulação de Dinâmica e Segurança Ativa Veicular, é o primeiro centro desse tipo na América Latina, capaz de gerar inovações e pesquisas com foco na segurança de veículos, pessoas e sistemas viários. A parceria estratégica também se destaca na formação de centenas e talvez milhares de alunos do EPUC que já fizeram, fazem e farão seus estágios profissionalizantes em diversos setores da Estelantes. A escolha do tema da palestra de hoje, pelo nosso convidado, confirma mais uma vez a sinergia da visão empresarial entre as nossas duas instituições, PUC Minas e Estelantes, isso porque a temática da sustentabilidade é uma das diretrizes centrais do nosso plano estratégico da PUC Minas para o período de 2022 a 2026. Cabe ressaltar que um de nossos objetivos estratégicos é o de promover projetos e ações de responsabilidade socioambiental. E o desdobramento desse objetivo para o EPUC se materializa no nosso comprometimento com o ensino da temática da sustentabilidade, na concepção de projetos de produtos, de processos, tecnologias e negócios em todos os cursos de engenharia da PUC Minas. Finalizo aqui agradecendo mais uma vez o senhor Antônio Filosa pela manutenção dos laços institucionais e por contribuir com nossa missão em formar engenheiros comprometidos com o tema da sustentabilidade. Obrigada e boa noite. Obrigada, professora Rose. Ouviremos agora o pró-reitor de pesquisa e de pós-graduação, professor Sérgio de Moraes Arriou. Professor Sérgio, fique à vontade. Obrigado, boa noite a todas e todos. Doutor Filosa, a pessoa do nosso reitor, Dom Joaquim Giovanni Mal de Maranches, seu cumprimento, senhor, e a todos os nossos ouvintes, alunos, ex-alunos, professores, para essa aula magna. A importância da PUC Minas no cenário mineiro, nacional e mesmo internacional, é indiscutível. Hoje, temos mais de 88 mil alunos de graduação e pós-graduação. Temos mais de 3 mil funcionários e professores. Essa comunidade, PUC Minas, hoje, é considerada a maior universidade católica do mundo. E nós temos uma alegria muito grande de ter essa interação, em especial o nosso Instituto Politécnico, que tem quase como missão, doutor Filosa. São três palavras muito importantes para a gente. Conhecer, experimentar e interagir. É nisso que muito o IPUC se apoia. E é nessa questão que a gente tem uma parceria, como dito aqui pela nossa diretora, professora Rose, uma parceria de muito sucesso com a Estelantes. E a gente sabe que a Estelantes, hoje eu estava lendo uma reportagem, hoje ela tem quase 35% de participação no mercado brasileiro, depois se eu me corrijo se eu estiver errado, com a linha diversa de produtos. E isso mostra a força do grupo. E quando a gente consegue unir a força da indústria com a força da educação, da universidade, nós somos insuperáveis. Insuperáveis. Então, acho que é nessa linha que todos nós precisamos trabalhar. A engenharia, nós sabemos aí, o senhor como autêntico napolitano, eu conheço o Napos, uma cidade maravilhosa, belíssima, mas também estudou no Politécnico de Milano, que eu também conheço, que é um instituto maravilhoso, um instituto de renome não só italiano, mas europeu e mundial. E eu, lá no Instituto Politécnico, assisti uma palestra de um professor. Isso a gente às vezes conta, revela as idades ou a idade conforme as datas. Então, eu assisti isso ainda no século XX, no finalzinho do século XX, ali, nós estamos falando em 98, mais ou menos, em que esse palestrante, professor do Politécnico de Milano, ele dizia o seguinte, olhando para a gente, para todos nós na palestra, vocês serão cobrados pelos seus netos e pelos seus filhos por deslocarem uma tolada e meia de aço e plástico para andar 200 metros. Não tem sentido para ir na padaria, você comprar 200 gramas de pão e deslocar uma tonelada e meia de aço e plástico. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ou seja, o futuro da indústria automobilística passa muito por essa mobilidade, pela conscientização e, mais do que isso, pela sustentabilidade, que são temas importantíssimos que nós acreditamos que o senhor vai nos elucidar a todos. Então, nessas palavras, e, mais uma vez, reforçando aqui o nosso convite, o nosso reitor reforça o convite para que o senhor venha nos visitar na PUC Minas, além de ser uma universidade com essa potência, é uma universidade maravilhosa, belíssima, e o convite sempre está aí para que o senhor venha nos visitar, que será uma honra muito grande, um prazer muito grande. Então, nessas palavras aí, eu gostaria de cumprimentar a todos, em especial ao senhor por ter aceito essa palestra, essa aula. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, professor Sérgio. Com a palavra, a professora do Instituto Politécnico, Carolina Nunan. Professora Carolina, fique à vontade. Bom, boa noite a todos e a todas, em especial ao nosso palestrante, intonibulosa, professora Rosa, professor Sérgio, eu sou professora Carolina Nunan, e eu faço parte da equipe do Departamento de Engenharia de Produção, pertencente ao Instituto Politécnico, e, com breves palavras, eu reitero essa importância da parceria entre a PUC Minas com as empresas, principalmente com empresas tão conceituadas como a Estelantes. é fato, né, que essa energia, né, essa sinergia entre a academia e o mercado sempre vão contribuir para o desenvolvimento, né, para a inovação, e principalmente aí com benefícios para a sociedade em geral, e isso está em total consonância aí com a missão dessa universidade criada aí há mais de 60 anos. A era, né, da transformação digital, ela já é fato e ela é vivida por todos nós, né, e nos traz muitos desafios, não somente aí pelo uso da tecnologia, cada vez mais disseminada entre nós, mas também como a forma de conduzir os negócios, né, as relações de trabalho, interação com os clientes, principalmente com o meio ambiente, né, e, portanto, assim, o tema do evento é muito pertinente, né, para essa reflexão. Só tenho a agradecer por esse momento, né, esse momento nos é muito valioso, eu agradeço aí a toda a equipe da Estelantes, né, que esteve envolvida aí com empenho para concretizar esse encontro hoje, agradeço a equipe do IPUC, né, representada aí por nossa diretora, professora Rose, e, claro, né, aos professores Laura Soares, Patrick Arriô, à frente aí do departamento de engenharia de produção que sempre apoiaram, né, iniciativas como esta. Eu estendo também os meus agradecimentos, né, à Secretaria de Comunicação por todo o suporte aí recebido, né, e é isso, Antônio Filosa, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo aí a FUC Minas. Obrigada, professora. Iniciaremos a aula magna do Instituto Politécnico de Tema, O Futuro da Mobilidade Sustentável, com o presidente da Estelantes para a América do Sul, senhor Antônio Filosa. O engenheiro Antônio Filosa é presidente da Estelantes para a América do Sul. Filosa formou-se pelo conceituado Instituto Politécnico de Milão e complementou a formação e gestão na Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais. Ingressou no grupo Fiat, hoje Estelantes, em 1999 e desde então acumula extensa experiência internacional, com atuação nas áreas de manufatura, compras e supply chain, novos produtos, marketing e gestão de projetos. Já ocupou cargos na Espanha, Estados Unidos, Itália, Argentina e Brasil. Filosa tem amplo conhecimento das operações automotivas na América Latina. Está desde 2005 na região, onde exerceu várias funções até assumir o posto de diretora de junto de manufatura, sendo responsável pela operação da maior planta do grupo no mundo, o polo automotivo Fiat em Betim. Sob sua gestão operacional, a planta de Betim alcançou um nível recorde de produção. Ao deixar o comando da manufatura em Betim, Filosa tornou-se diretor de compras para a América Latina. No período, ele também participou da estruturação do Parque de Fornecedores do Polo Automotivo Jipe, em Pernambuco, composto por 16 fornecedores. Atuou como diretor de compras para a América Latina, diretor-geral da FCA Argentina e presidente da FCA para a América Latina até janeiro de 2021, quando foi constituída a Stellantis, a partir da fusão global da FCA com a PSA e Filosa passou a comandar o novo grupo na região. O palestrante fará a sua apresentação e após teremos um momento de perguntas que será conduzido pela professora Carolina Nunan. Senhor Antônio Filosa, fique à vontade para iniciar sua exposição. Seja bem-vindo. Opa! Muito obrigado, muito obrigado a todas e todos e é um prazer, uma honra poder compartilhar com vocês uma hora de tempo ou algo assim, uma apresentação que preparamos. Está tudo perfeito, menos que me chame de senhor, porque, como falou muito bem o professor Sérgio, nos faz lembrar que pertencemos ao final do século XX, e de verdade o que queremos é nos projetar para o futuro. Mas muito obrigado para essa introdução foi muito precisa e muito legal mesmo. Bom, meu nome é Antônio, pode me chamar de Antônio ou de Filosa, como vocês quiserem, sem senhor, e claramente, como foi falado, sou italiano, sou de Nápoles, de verdade. Eu também estudei engenharia num politécnico, o politécnico de Milão, que o professor Sérgio estava lembrando muito bem numa palestra que ele teve, e logo depois comecei a trabalhar no mundo automotivo, em muitos países, em muitas funções, e tive a sorte de chegar no Brasil, especificamente Minas Gerais, onde tive uma carreira muito, muito interessante na Fiat primeiro, depois na Fiat Chrysler, agora na Stellantis, além de tudo, casei com uma mineira e tenho uma filha mineira. Então, como napolitano comia muita pizza, agora é pau de queijo todos os dias. Mas vamos lá, então, vamos com a nossa apresentação e depois, com muito prazer, tentaremos responder às perguntas de todos. E parabéns a todos os estudantes que estão conectados para ter escolhido uma instituição que nós, como Stellantis, admiramos tudo, muito, que é a PUC, não é a PUC de Minas. Vamos lá, então, por favor, podemos projetar. Muito bom. Então, o tema é o futuro da mobilidade sustentável. Tem duas palavras muito importantes associadas aqui à mobilidade, que o futuro, sempre difícil, não é prever algo que se projeta com tanta velocidade para frente, é a sustentabilidade, porque, como foi falado muito bem na lembrança do professor Sérgio, estamos falando às vezes de nos preocupar de carregar, já viraram duas toneladas de aço plástico e outros materiais para menos de um quilômetro para a padaria ao lado. Vamos, próximo. Ok, antes de entrar na apresentação, somente um pouco de marketing nosso, uma das marcas que a Stellantis com muito orgulho representa e vende é a Jeep. Hoje é o 4 do 4, o 4 de abril, então, para nós é o dia 4x4, a Jeep é a rainha dos 4x4 e hoje lançamos no dia nosso, no dia 4x4, o Jeep Compass 4xE, falando de sustentabilidade, é o primeiro Jeep com propulsão híbrida, PHEV, ou seja, plug-in hybrid, que lançamos no mercado da América Latina. Próximo. Estamos em um pequeno vídeo aqui, que está lá. Não apenas fazemos carros, nós criamos histórias. Histórias que foram parte de nossas vidas, que fizeram histórias, guiadas por uma visão clara, uma visão clara, liberta de movimento para todos. Hoje, mobilidade está undergoing uma transformação fundamental. Ela nos atribui e nos atribui nos sonhos. conectar cidades, conectar pessoas, conectar presente e futuro. É sobre explorar novas oportunidades, respondendo a novas necessidades, e tudo em harmonia com o mundo em torno a nosa. Nesta nova era de mobilidade, não é sobre ser o maior, é sobre procurar o grandeza. É por isso que nós, uma diversa e talentosa de 400,000 men e mulheres trabalhando em 50 países em todo o mundo e empolgando iconic vehículos e marcas com milhões de ideias, criatividade, enorme passion e um espíritu competitivo são convidados a procurando no horizons e a formação melhor para a geração para as próximas. Nós combinamos nossas habilidades, talentos e experiência para nos clientes e sociedade com o mais distinto, apelante, versátil, e sustentável range de soluções porque hoje é onde antecipamos as necessidades dos nossos clientes e onde as soluções são concebidas. E sabemos que juntos podemos criar um futuro melhor. Hoje é o primeiro dia da nossa nova história. Stellantis, procurando grandeza. muito bom. É um vídeo que fala um pouco de que queremos ser no futuro, o tema de hoje, inclusive, e quem somos, porque somos uma empresa muito jovem, nós existimos desde janeiro do ano passado. Esse é o nosso propósito, nossos valores, o nosso propósito é impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma como o mundo se move e temos valores muito importantes, entre eles o feito que queremos ser centrados no cliente, que queremos ser ágeis e inovadores, que nos preocupamos com o futuro, seja do planeta, do meio ambiente, da sociedade e das pessoas e que somos um time. Então, nós venceremos e venceremos juntos. Próximo. O que é Stellantis? É uma empresa que tem um pouco mais de um ano e que hoje é a primeira empresa na América Latina do setor automotivo, como produção e como vendas e a quarta empresa automotiva do mundo. Ela, no ano passado, produziu e vendeu 6,1 milhões de carros, representa 14 grandes marcas automotivas, dá trabalho a 300 mil empregados no mundo, tem fábricas em 30 países e tem mercados e representantes comerciais em 150 países, faturou ano passado um pouco mais de 150 Bios de euros. Estas são as nossas amadíssimas e queridíssimas marcas automotivas, temos uma marca global de SUVs, que é a Jeep, e depois temos algumas marcas americanas, entre elas Ram, Chrysler e Dodge, temos um grupo de marcas que chamamos de Upper Mainstream, elas são Peugeot, Opel e Boxall, temos marcas que se chamam de Core, o nosso Core Business, que são Fiat, Citroën e Abarth, temos marcas premium, como a DS, Alfa Romeo e Lancia, temos uma marca do luxo, que é Maserati, e depois temos três marcas de mobilidade urbana, Free to Move, Flua e Lysis. Não todas as marcas são parte do nosso negócio na América Latina. Na América Latina, nós, por exemplo, produzimos e comercializamos Jeep, Peugeot, Citroën, Fiat, temos pequenas produções e comercializações de DS e Opel e temos RAM. Como serviço de mobilidade oferecemos Flua. Próximo. Esse é um pouco o que somos na América Latina, então temos à direita, vocês podem ver um pouco os números, né? A Stellantis foi líder de mercado em 2021 no Brasil com 32% de market share, na Argentina com um pouco mais de 29% de market share, na América do Sul todo, todo o continente excluindo o México com 23% de market share, temos uma capacidade instalada de 1,3 milhões de veículos que podem ser produzidos cada ano, temos cinco plantas automotivas em Pernambuco, em Goiânia e Minas Gerais que vocês conhecem, acredito muito bem, em Betim, no estado de Rio de Janeiro em Porto Real, na província de Córdoba, na cidade de Córdoba e na província de Buenos Aires, na cidade de El Palomar, nós geramos emprego direto para 27 mil funcionários, temos um centro de pesquisa e desenvolvimento quase inteiramente sediado em Betim com 2 mil entre engenheiros e car designers, designers automotivos, como falei, esse é o centro principal, mas temos outros três centros menores também de pesquisa e desenvolvimento. vocês veem no mapa que temos operações industriais basicamente no Brasil e na Argentina, operações comerciais em todos os países, mas muita força no Brasil, na Argentina e no Chile e temos escritórios e centros de pesquisa, como falei, quatro, a maioria no Brasil com a grande maioria dos nossos colegas sediados em Betim, mas temos também na Argentina. Próximo. Isso é um pouco uma rápida história, então, desde 1976 nós estamos localizados no Brasil, nesse ano foi o ano que completamos a fábrica de Betim, o polo automotivo Fiat de Betim. Em 2000 investimos no mesmo polo, em um polo de motores e transmissões. Em 2001 foi completada pela antiga PCA, Peugeot Citroën, a fábrica da Peugeot e da Citroën em Porto Real no estado de Rio de Janeiro. Em 2003 criamos um centro de design e de pesquisa e desenvolvimento que hoje dá trabalho a dois mil funcionários em Betim. Em 2015 como foi lembrado nós completamos a fábrica de Goiana em Pernambuco e em 2021 no ano passado nós inauguramos uma nova fábrica de motores turbo em Betim. Estes são os modelos que produzimos na América do Sul então no polo automotivo Jeep de Pernambuco produzimos o Jeep Renegade o Jeep Compass e o recém lançado Jeep Commander inclusive o Fiat Toro é produzido ali. Depois no polo automotivo Fiat e de Betim temos o Fiat Pulse temos a nova strada temos o Fiat Targo temos o Fiat Mobi e temos o Fiat Fiorino. na fábrica de Córdoba na Argentina completamos a gama Fiat com Fiat Cronos em Porto Real e El Palomar as duas fábricas dedicadas às marcas Peugeot e Citroën produzimos o Peugeot 208 o Peugeot 2008 o Peugeot Expert o Citroën Jampi e o Citroën C4 Cactus Estes são um pouco os resultados do ano passado foi o primeiro ano de Stellantis Stellantis de verdade surpreendeu o mercado financeiro com resultados históricos e aqui na América do Sul não fomos menos inclusive batemos uma série de recordes históricos por exemplo de venda conseguimos vender mais de 830 mil unidades de produção conseguimos produzir 790 mil unidades e a nossa receita operacional foi de 67 quase 70 bilhões de reais com tudo isso Stellantis como falei anteriormente foi líder no Brasil líder na Argentina líder na América do Sul e a Fiat como marca individual foi líder no Brasil e pela primeira vez conseguiu assumir a liderança inédita na América do Sul no continente próximo muito bom e agora isso aqui um pouco como começamos esse ano como foi o 2021 como falei então 40% de market share entre janeiro e fevereiro isso no Brasil 8 pontos a cima do ano anterior com Fiat com quase 22% Jeep 7,5% Peugeot Citroën 1,5 1,2% e Ram começando a fazer bons resultados e paralelo na Argentina também 29% um crescimento histórico com os market share que vocês veem ao lado próximo ok quais são os desafios então dessa indústria que tanto nos apaixona por nós de Betim Goiana e Porto Real vamos bom aqui tem alguns dos desafios principais que temos que construir juntos inclusive com pessoas como vocês para o futuro primeiro eficiência energética depois segurança veicular emissões de CO2 e de outros gases poluentes manufatura avançada para melhorar a produtividade e a eficiência do nosso processo logística em um mundo que é cada vez mais global embora as tensões recentes logística é uma disciplina absolutamente predominante autonomia veicular isso já está acontecendo e vai acelerar nos próximos anos conectividade Big Data o avento do 5G claramente nos ajuda a explorar cada vez mais com cada vez mais força essa disciplina cidades inteligentes estou em São Paulo é óbvio que a condição urbana de São Paulo pede inovação nesse sentido segurança cibernética cyber security e infraestrutura 5G que será um dos motores para tudo isso adquirir uma velocidade superior próximo quais são até 2030 então no contexto dos desafios tecnológicos que mostrei antes os objetivos estratégicos que Stellantis quer ter bom primeiro sustentabilidade futuro sustentável então redução de emissão de CO2 nós queremos com respeito o que fizemos em 2021 cortar pela metade a nossa emissão de CO2 no meio ambiente com tudo isso queremos crescer em eletrificação ao ponto que até 2030 100% das vendas na Europa serão de veículos elétricos 50% das vendas nos Estados Unidos de Stellantis serão de veículos elétricos ou eletrificados e no Brasil 20% queremos ser número 1 em Customer Experience aqui se fala de qualidade de produto e de serviço mas de muitas mais coisas também e por fim queremos dobrar as resetas que vocês viram de 150 bioegieuros e chegar até 300 bioegieuros até 2030 bom claramente o primeiro reto e o primeiro desafio é a mitigação das mudanças climáticas então reduzir de uma forma brutal a emissão de CO2 como falei até 2030 queremos cair pela metade e queremos zerar as nossas emissões de CO2 ou seja ser uma empresa campeã em carbono neutralidade até 2038 nesse gráfico vocês são todos acostumadíssimos com gráficos você pode ver que tem uma linha pontilhada que seria com o produto que a gente terá comercializar como falamos com grande maioria de carros elétricos eletrificados até 2030 onde chegaríamos chegaríamos no ponto que vocês veem no gráfico agora tem melhorias dos processos de produção nossos e também dos nossos fornecedores que nos ajudam a chegar perto de zero naquela linha verde e no final se chamamos sem toda a emissão de CO2 a mitigação da mesma será 45% por efeito de ações de produto como falamos muita eletrificação e 55% basicamente ações na manufatura mais sustentável e eficiente na cadeia de fornecimento na logística e nas infraestruturas próximo aqui voltamos a falar do segundo objetivo estratégico que é a eletrificação e quais são os nossos planos são inúmeros primeiro nós temos no período 21-25 um pipeline de investimentos de mais de 30 bilhões de euros somente em eletrificação isso significará como vocês podem ver à esquerda lançar quatro plataformas novas convertir a maioria das nossas plantas para poder absorver 100% de produção BEV battery electric vehicle criar parcerias e novas novas parcerias com agentes de valor no setor do e-powertrain com atores que possam nos ajudar em implementar cinco gigafactores de baterias de litio e por fim parceiros que nos possam ajudar e suportar na implementação de infraestrutura de carregamento e claramente com tudo isso assegurar matérias-primas estratégicas como por exemplo o litio em geral nós precisaremos até 2030 de 150 gigavatora na América do Norte e 250 gigavatora na Europa então precisaremos estabelecer uma cadeia de valor que comporte esse tipo de suprimento próximo economia circular então quando falamos de sustentabilidade nós claramente somos obrigados e fazemos isso com muito prazer porque é uma nossa vocação em pensar em economia circular mas isso não é somente a forma de recuperar reciclar reusar remanufaturar componentes como vocês veem no ciclo e na estratégia de 4R mas também um business um business que na nossa visão pode chegar a gerar em faturamento mais de 2 bilhões de euros já a partir de 2030 em novos negócios por isso então precisaremos prolongar a vida útil dos componentes e as receitas que isso nos ajudará a produzir estará quatro vezes maior em 2030 que em 2021 e queremos amplificar a nossa capacidade de reciclar materiais com tudo isso gerar receitas em 2030 dez vezes superiores ao que se fez em 2021 bom queremos ser centrados no cliente e queremos que o cliente seja o driver do nosso futuro de negócios com tudo isso queremos ser o número um em qualidade de serviço e qualidade de produtos para nós cada cliente conta como está na slide e cada jornada claramente em pó próximo ok dentro desse contexto estratégico global com os objetivos que mostrei as principais estratégias e volumes de investimentos que temos para estes objetivos qual é o desafio o grupo de desafios das terlanches na América do Sul vamos bom nós temos quatro objetivos estratégicos a perseguir até 2030 todos os globais que já vimos em tal mitigação do CO2 centricidade do cliente eletrificação e assim por diante mas temos quatro específicos da América do Sul primeiro expansão comercial como falaram nos nossos números de antes somos líderes no Brasil mais de 30% de marca share um carro cada três no Brasil é das nossas marcas somos líderes na Argentina quase a mesma coisa um carro de cada três 30% mas temos muito a crescer em outros mercados estratégicos como Chile por exemplo como Colômbia como Peril e como Ecuador queremos ter uma qualidade de produtos e serviços best in class queremos ganhar de todos quando se fala de experiência do cliente queremos investir e ser pioneiros de inovação e mobilidade com tudo isso queremos investir em importantes recursos financeiros na mobilidade inteligente por exemplo através de Flua e queremos claramente criar cada vez times ágeis e inovadores investindo em pessoas pessoas como vocês que estão estudando no Politécnico da PUC Minas essa nossa roadmap é uma série de focos estratégicos que temos a perseguir nos próximos meses ou anos entre eles queremos iniciar uma ofensiva ainda mais forte sobre pick-ups no final Brasil Argentina Chile Colômbia são países onde o agrobusiness é uma verdadeira fortaleza o agrobusiness demanda pick-up temos a Fiat Strada que é líder de mercado temos a Fiat Toro que é a segunda pick-up mais vendida no Brasil por exemplo mas podemos ser cada vez mais fortes nesse importante setor do automóvil business queremos expandir-nos em outros mercados queremos recuperar a força comercial que tinha Peugeot e Citroën até 10 anos atrás queremos desenvolver novos negócios por exemplo centrados na mobilidade e nos serviços conectados queremos estimular cada vez mais localizações ou seja produção nacional de componentes já somos a empresa mais localizada no setor automotivo brasileiro e também argentino mas queremos crescer claramente queremos ser pioneiros também na próxima onda que é de veículos elétricos queremos avançar rapidamente na direção autônoma queremos cada vez mais explorar as possibilidades que nos dá a conectividade e por fim queremos combinar uma riqueza única que o Brasil tem que é o etanol com tecnologia de eletrificação próximo bom como falamos temos 14 marcas no mundo estas são as marcas que temos na América Latina por cada uma delas temos uma estratégia de marca focada tal Fiat Fiat por exemplo que a maioria das Fiat que se vende na América do Sul se produzem em Betim queremos posicionar Fiat como uma marca pop relevante acessível com um DNA tipicamente italiano e claramente queremos que seja como já foi no ano passado a marca líder na região Jeep Jeep cada vez mais deve ser premium no segmento SUV sobre Peugeot Citroën temos uma estratégia de recovery de resgate da glória que estas marcas foram no passado que foi um pouco se deteriorando Ram como falei a nossa ofensiva em Pickup ela considera Ram como centro de estratégia como veremos nos próximos anos e por fim temos de uma forma menor duas marcas de nicho sobretudo na Argentina e no Chile como OPDES para quais também temos claras estratégias focadas no futuro falando de futuro a partir deste ano até 2025 conforme as estratégias que apresentei antes queremos lançar 16 novos modelos muitos deles aqui em Betty queremos completar e lançar no mercado 28 restilizações e também lançaremos 7 carros elétricos e híbridos como fizemos hoje com o Jeep Compass PHB o 4BAE inovação qual é a nossa estratégia de inovação próximo bom a nossa estratégia de inovação parte da humilde comissão que sozinhos nós não temos a possibilidade de triar um futuro tão complexo e tão importante como vocês viram nas slides anteriores então precisamos de ajuda e nossa ajuda é esta a slide é um pouco difícil de ver mas são uma série de parceiros é um deles um dos mais importantes é a faculdade de vocês que nossos assessores nos suportam junto se integrando com as nossas plantas automotivas o nosso centro de engenharia usando os nossos laboratórios em uma série de disciplinas que são aquelas que vocês veem na segunda coluna design center powertrain estúdio de combustível e segurança auricular e assim por diante nós sozinhos temos importantes recursos financeiros temos espetaculares engenheiros car designers e profissionais do mundo automotivo mas precisamos de vocês precisamos desses parceiros que nos privilegiam e nos orgulham de caminhar junto na trilha da inovação próximo porque queremos ter uma empresa inovadora e de verdade o nosso DNA recente demonstra isso nós só fomos a primeira OIEM a primeira montadora na América Latina que investiu em indústria 4.0 nós inventamos em produção por exemplo o exosqueletro que ajuda o nosso operador industrial na ergonomia durante o processo industrial nós temos exemplos implementados seja de processo seja de produto que usam realidade virtual com vocês da PUC realizamos o SimCenter que é uma inovação fantástica o primeiro do hemisfério sul dentro do mundo estelante tem somente outro que é igual que usa Ferrari que já não é mais estelante mas antes era na nossa universo temos temos trabalhos feitos em termografia para ver nos nossos operadores industriais quais são as áreas musculares de maior fadiga e tensão nós investimos em robôs colaborativos robôs que falam com a gente no sentido que nos enviam através da internet das coisas sinais relacionados a ciclo de manutenção ou exigências específicas de lubrificantes e assim por diante Safety Center é um investimento recente aqui viramos donos do nosso processo de desenvolvimento porque podemos operar qualquer crash test de segurança veicular aqui em Betim Design Center então nós desenhamos também os nossos carros o que fala muito de inovação e Development Center onde a engenharia é reunida próximo bom e dentro das parcerias que mais nos orgulham desde 1992 existe uma parceria especial que é com vocês é o Polo Automotivo de Betim e Estelantes toda com a PUC Minas que como foi lembrado é uma das faculdades mais prestigiosas do Brasil e seguramente da América Latina então tem uma série de iniciativas que já fazem muitos anos 30 anos desde 90 até 2022 que é o ano onde estamos e que passam por parcerias estratégicas de processo de produto de cursos e até possibilidade de trabalhar em projetos específicos e abrir cada vez mais vaga de estágio ou de employment na nossa empresa bom uma das estratégias de parceria que mais nos orgulha é o SimCenter que como foi lembrado não está nas Estelantes fisicamente mas está na casa de vocês isso é muito importante para nós porque além de nos ajudar para desenvolver os nossos carros minimizando por exemplo aquilo que é a prototipação física ajuda nossos parceiros e você a acumular conhecimento e também a elaborar projetos diferentes que não sejam somente de produto mas por exemplo de viabilidade urbana então é espetacular para nós o SimCenter e é fantástico que não esteja nas nossas instalações mas nas suas instalações para poder democratizar essa tecnologia tão importante bom e quais são as estrelas das estrelantes não temos um nome de galáxia estrelantes então somos cheios de estrelas aqui tem algumas as nossas pessoas aqui temos hoje e que espero teremos amanhã por exemplo através dos seus cursos de formação nós somos uma empresa que quer valorizar cada vez mais talentos por exemplo a estrelante globalmente vai investir no recrutamento na formação de 4.500 profissionais de software até 2024 isso é fundamental para o futuro que queremos triar nós claramente queremos cada vez mais pessoas que tenham proatividade o espírito empreendedor que se sintam um pouco donas desse negócio que fazemos juntos nós a partir da pandemia aprendemos a trabalhar com 70% das nossas pessoas em trabalho remoto chamamos isso de NIA que significa New Era of Agility porque queremos cada vez mais que o ambiente de trabalho seja sustentável e cada vez mais prazeroso e por fim nós temos uma pauta fundamental que é a pauta da inclusão e diversidade e da diversidade com meritocracia isso é fundamental para que a empresa cada vez mais se espelhe com a sociedade que ela quer servir que por definição e no Brasil talvez seja o país que mais fantasticamente tenha isso é diversa a diversidade é um traço típico do Brasil e queremos ter o mesmo prazo dentro de casa dentro da empresa bom e claramente diversidade inclusão faz parte das nossas quatro agendas estratégicas relacionadas a pessoas e temos metas para aumento da diversidade nós fazemos treinamentos específicos para fomentar o conceito de inclusão temos uma série de ações de sensibilidade e conscientização temos eventos webinar frequentes parcerias com empresas e consultorias que nos ajudam nesse importante caminho porque nós temos a certeza que diversidade e inclusão deve ser o alicerce com que fundar Stellantis que é uma empresa que tem somente um ano e temos um programa dentro da Stellantis que faz diferença onde falamos muito e criamos projetos metas objetivos em relação a esse importante objetivo bom mais uma parceria entre a PUC Minas e a Stellantis temos 30 anos de história de parceria e queremos triar os próximos 30 em breve daremos mais novidades e notícias sobre matérias optativas Stellantis por exemplo próximo e essa foto linda é um sinal para todos vocês se interessar a Stellantis durante o seu curso ou depois então aqui se você tiver vontade somente escanear esse QR Code para entender como trabalhar na Stellantis embaixo vocês vêem o domínio LinkedIn de Jobs para Stellantis no Latam na América Latina próximo e obrigado mais uma vez com o QR Code mais uma vez com o site para deixar seu currículo será espero bem-vindos e bem-vindas para se juntar essa fantástica empresa eu acredito que temos Q&A question and answer não estamos escutando de Ana desculpa agora estamos escutando agora perfeito obrigada agradecemos ao palestrante senhor Antônio Filosa pela magnífica aula magna iniciaremos o momento de perguntas será conduzido pela professora Carolina Nunan professora Carolina está conosco que vontade boa noite mais uma vez Antônio temos muitas perguntas aqui pelo chat e eu gostaria de começar com um assunto que foi predominante que diz respeito aos carros elétricos gostaria de saber qual o posicionamento da Stellantis com relação a isso e no caso principalmente do Brasil que tem uma perspectiva de um percentual baixo de adesão a esse tipo de produto de tecnologia qual seria o ponto crítico para atuar no mercado brasileiro muito bom e obrigado para a pessoa que fez essa pergunta bom a eletrificação representa o futuro esse futuro pode acontecer hoje como está acontecendo na Europa ou na China pode acontecer logo logo amanhã como seguramente será Estados Unidos e pode demorar um pouco mais como o caso do Brasil por exemplo agora para esse futuro Stellantis investirá até 25 até 2025 30 bilhões ou mais de euro é isso para desenvolver tecnologias de motopropulsão elétrica transversalmente a todas as regiões globais depois dependendo do timing do tempo com que o mercado evoluirá para essa opção de motopropulsão cada região nós somos seis regiões América Latina é uma das seis pegará desse shelf dessa gaveta a tecnologia de eletrificação mais oportuna e desenvolverá seus produtos porque o Brasil vem um pouco depois do resto do mundo pelo menos de China que saiu já há alguns anos de Europa que está forte nessa onda e de Estados Unidos que logo logo chegará também basicamente por duas razões primeiro em todos os demais mercados que mencionei existem fortíssimos incentivos ao consumidor para uma compra de um carro elétrico por exemplo a semana passada na Itália foi aprovado um incentivo a compra de seis mil euros quase trinta e cinco mil reais para a compra de um carro elétrico o cliente que quer comprar um carro a propulsão fóssil recebe zero o cliente que quer comprar o mesmo carro mas com uma propulsão elétrica ou eletrificada recebe um desconto um incentivo de trinta e cinco mil reais isso claramente faz toda a diferença a segunda coisa é o etanol então o Brasil tem uma força imensa que é o etanol porque o etanol é tão importante na equação de carbono neutralidade de toda montadora porque o etanol no conceito que se usa na regulamentação brasileira que é from well to well ou seja do plantio até a roda ele tem uma equação de emissões de CO2 quase neutra porque no plantio da cana-de-açúcar através da fotossíntese clorofiliana claramente a cana-de-açúcar crescendo e se desenvolvendo resta CO2 do ambiente e esse CO2 depois é devolvido ao ambiente através dos carros então na equação começando do plantio até o uso do carro o etanol em motores de alta eficiência ele é quase tão neutro quanto um carro elétrico então o Brasil tem essa força é uma força que é associada a uma grande competitividade porque todos nós sabemos que carros movidos a powertrain que usam o etanol tem um preço competitivo no mercado seguramente mais competitivos que tecnologias eletrificadas e tem uma distribuição em todo o posto de gasolina com uma capilaridade incrível no país além de gerar riqueza para o país porque o Brasil é entre os principais produtores de etanol no mundo junto com a Índia e até Estados Unidos então na equação da emissão de CO2 o etanol é tão bom quanto tecnologias elétricas e custa muito muito menos então por isso o Brasil chegará um pouco depois mas chega e chega numa condição privilegiada porque poderá oferecer aos clientes do setor várias possibilidades não somente as possibilidades eletrificadas mas por exemplo os chamados mild eletrified ou seja as pequenas eletrificações combinadas com o etanol que serão mais competitivas mais fáceis para o mercado brasileiro obrigado obrigada mais uma pergunta diz respeito ao mundo dos negócios disruptivos que nós vivemos e a pergunta diz respeito se o aluguel de carros hoje ele seria um business considerável para as montadoras em especial para estelantes sem dúvida sem dúvida nós temos três empresas nas estelantes que se ocupam disso temos duas na Europa uma chama Lisis e outra chama Free to Move Free to Move já se está expandindo também nos Estados Unidos e a terceira aqui no Brasil chama Flua com Flua nós entramos desde o ano passado no mundo de aluguel de carro mas numa parte específica desse business que é o Long Term Rental ou seja o aluguel durante o período de 12 a 24 meses através de subscrições outras formas de pagamento são claramente tipologias de abordagem no mercado automotivo que são necessárias porque cada vez mais a posse do carro para alguma parte da sociedade é menos interessante que o uso tem uma série de consumidores que não querem mais o carro em cima querem essas milhas ou quilômetros que vão rodar com esse carro então é uma forma de chegar nesse consumidor desde a montadora obrigado bom a próxima pergunta o aluno pergunta se a Escalante já tem projetos de carros autônomos temos 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 muitos primeiro primeiro o primeiro bom vamos falar de autonomia veicular autonomia veicular são cinco níveis L0 até L5 então L0 é um carro que não tem autonomia veicular depende das escolhas do motorista do driver L5 é um carro que não tem volante é um carro que toma todas as decisões e o motorista pode estar virado para trás por exemplo conversando com as pessoas então vira mais uma salinha digamos assim móveis entre L0 e L5 tem uma série de níveis L1 L2 L3 L4 cada um com menos necessidade do homem e mais autonomia nas escolhas do carro nós como estelantes temos uma série de projetos relacionados a isso temos inclusive uma parceria muito importante com o Google na Arizona por exemplo temos uma frota de táxi que dentro dessa parceria foram desenvolvidos que mais ou menos conta mil táxis da marca Chrysler que tem um nível de autonomia de L3 para a frente ninguém ainda chegou no L5 ninguém chegou no L5 mas os projetos mais avançados das telanches assim como dos nossos compridores chegam a autonomia de tipo L3 L3 é aquela autonomia quando o carro decide acelerar frear e também trocar de faixa então por exemplo superar ou evitar um obstáculo que encontrou na própria faixa faz isso de uma forma autônoma no Brasil o primeiro carro com níveis mais evoluídos de autonomia foi o Jeep Compass que lançamos em 2016 ele tinha nível de autonomia L1 ou seja media a distância com o carro na frente e tomava as decisões sobre acelerar ou frear e estamos claramente também no Brasil desenvolvendo níveis de autonomia superiores sobretudo partindo do nosso planta de Pernambuco Goiana obrigado Muitas perguntas aqui bom a próxima diz respeito qual programa de excelência que a Stellantis utiliza poderia falar um pouco sobre os ganhos obtidos através quando fala de excelência fala de produtividade de eficiência em geral em geral de uma forma geral se há algum programa a ser seguido por exemplo o do 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 então nós desenvolvemos construímos e comercializamos carros e serviços automotivos então em cada um desse pedaço nós temos programa de excelência por exemplo para desenvolver um carro estou falando de engenharia temos uma série de programas de excelência voltados a encurtamento do time to market antigamente um carro precisava de cinco anos para ser desenvolvido desde os primeiros desenhos até o lançamento do mercado mas tempo e dinheiro então precisamos encurtar esse time to market e chegamos a fazer isso em até 18 meses com a mesma qualidade a mesma assertividade para construir carros precisamos de fornecedores e das nossas fábricas então nas fábricas temos o Stellantis Production Way antigamente Work Class Manufacturing agora Stellantis Production Way que é assessora no recrutamento no treinamento e no desenvolvimento de disciplinas para aumentar a eficiência do processo aumentar a produtividade reduzir os tempos mortos ou seja não dedicados à produção melhorar a vida útil dos equipamentos que são muito caros então precisam durar muito tempo através de manutenção autônoma ou profissional como falamos precisamos de fornecedores e para os fornecedores temos programas de excelências de qualidade como qualitas de integração chama-se e por fim temos o ato da venda e lá também temos programas de excelências que são medidos através de alguns simples indicadores que são o Customer Satisfaction Index o nível e satisfação do cliente então em cada pedaço da nossa cadeia de valor que parte do primeiro desenho do carro até a venda do mesmo nós temos programas de excelências que basicamente premiam quem sugere ideias e desenvolve projetos para melhorar as eficiências melhorar a produtividade melhorar a qualidade por fim reduzir os tempos de desenvolvimento Obrigado Bom essa pergunta ela diz respeito aí a questão de inovação né o aluno pergunta algum tipo de tecnologia em desenvolvimento para melhoria dos veículos ainda movidos à produção e nessa mesma linha aí qual que é o maior desafio de inovar hoje no mercado automobilístico Ah que bom essa é uma boa pergunta Bom como falamos muito de eletrificação mas fica claramente a motopropulsão tradicional digamos assim e nós continuamos investindo muito tempo recursos financeiros para melhorar a mesma por exemplo em 2021 nós lançamos dois motores turbo de alta eficiência né seja para aplicações flex ou seja coetanol seja para aplicações de somente gasolina somente benzina nafta como se chama na Argentina por exemplo que representaram um investimento de 500 milhões de reais para fazer isso então tudo tudo que é mobilidade não somente elétrica eletrificada mas também a tradicional digamos assim para isso temos engenheiros pesquisadores e grandes recursos financeiros para isso agora quando se fala de inovação em geral o desafio principal é entender o consumidor do futuro né e entender os tempos onde estamos né hoje o mundo está correndo a de uma velocidade incrível né se projetando no futuro cada dia se modificando com muita mais força de como isso acontecia 20 25 30 anos atrás eu estou em São Paulo por exemplo hoje encontramos um parceiro que nos falou de metaverso bom o metaverso já chegou não vai chegar né e o metaverso vai representar um incrível eh cambiamento de eh convivência também social então desafios para a nossa sociedade também no ambiente da mobilidade então como Estelanx quer ser protagonista nisso é uma das perguntas quem nos vai ajudar a responder essas perguntas são vocês são vocês que trabalham no mundo acadêmico e vocês que estão estudando agora para nos ajudar a desvendar esse futuro que é tão complexo parece ser né porque claramente somos uma empresa que o ano passado faturou 151 bilhões de euros no mundo então seguramente temos recursos para apoiarmos reciprocamente nesse caminho obrigado acho que isso é um desafio para todos nós né também o mundo acadêmico a gente vive isso e tem que seguir né a gente tem que seguir bom a próxima pergunta diz respeito ao status hoje né do grupo Estelantes como está aí essa sinergia entre as empresas que fazem parte aí do grupo se já está concluído como está aí essa perspectiva né de equalizar essa sinergia está muito bom né está muito boa né os resultados do ano passado demonstram isso porque nós crescemos muito em rentabilidade e em market share com todas as marcas falando da América do Sul somente né e esse crescimento não é casual né porque se fosse casual seria metade vai bem metade vai mal né mas todas elas tiveram uma uma melhora importante fala muito das nossas pessoas né que não demoraram nem dias mas minutos para começar a trabalhar junto desde o primeiro dia nós formamos 122 projetos de sinergia que significa melhorar a rentabilidade abaixar por exemplo o break-even point do negócio para explorar ao máximo riqueza dessas energias que no final são pessoas trabalhando com pessoas né e cada vez mais que podemos juntar transversalmente pessoas que tem visões diferentes do business que vem de áreas diferentes e tem também experiências profissionais ou de vidas diferentes bom em uma convivência normal e de integração isso somente multiplica resultados que em caso contrário não seriam gerados então estamos muito satisfeitos com nosso primeiro e alguns meses ano de vida e temos certeza que teremos muitos mais tão bons ou melhores para frente obrigado prometo que a última pergunta acho que a gente teria que ter um horário aqui só para as perguntas porque realmente o interesse está podemos fazer outra 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 pergunta bom essa pergunta ela diz respeito as questões das tecnologias que estão disponíveis hoje pelo Stellantis em especial diferencial as soluções que a Stellantis tem com relação a questão das cargas das baterias essa é muito interessante essa é muito interessante essa pergunta bom primeiro Stellantis está fabricando no mundo cinco gigafactorias dedicadas gigafactores perdão dedicadas à construção de bateria de lítio agora é muito importante entender o que é uma bateria bom todo mundo sabe basicamente a junção de alguns elementos químicos entre eles lítio cobalto níquel e manganês são os principais agora lítio é o primeiro para o qual precisamos segurança de disponibilidade de matéria-prima porque ele é abundante no mundo mas ainda os projetos que produzem lítio as minas são muito poucas e tem várias tipologias de lítio para a bateria automotiva basicamente dois um que chama carbonato e outro chama hidróxido não é para complicar muito as coisas mas é claramente uma disciplina o conhecimento do lítio a exploração do lítio que nos interessa muito depois tem cobalto cobalto é uma matéria-prima um pouco difícil porque quase toda a produção de cobalto no mundo é concentrada num único país que é a República Democrática do Congo e sabemos que existem desafios e problemas relacionados à exploração de cobalto por isso que as empresas estão saindo fora do cabo alto o que aumenta a demanda de níquel o níquel é a forte densidade de energia quanto mais níquel nas baterias melhor pela autonomia e pela rapidez de carregamento e por fim tem manganês que é como se fosse uma liga digamos assim dentro de tudo isso bom quando falamos de bateria tem cinco principais drivers KPIs para analisar técnicos para uma bateria entre eles o que foram mencionados autonomia uma bateria quanto tempo consegue carregar a famosa tonelada e meio que se falava antes e tempo de carga de carregamento então para ser rápido uma bateria a hidróxido de lítio com alta densidade de níquel ela é melhor nesses dois aspectos então todas as tecnologias que a Estrelante está perseguindo elas são abrangentes elas consideram composições variadas de baterias mas claramente para modelos de alta gama por exemplo as Maserates as Alfa Romeo da vida está considerando aquelas baterias que são otimais para o cliente em relação a autonomia e carregamento ou seja rapidez de carregamento depende do charger mas também depende da bateria e autonomia então são aquelas baterias de hidróxido de lítio ou de alta densidade de níquel então são essas as tecnologias que estamos primeiramente explorando sem deixar de lado o resto porque sabemos que uma segunda leva de eletrificação vai chegar onde a autonomia talvez será menos importante porque estamos falando de mobilidade tipicamente urbana por isso que a gente pode trabalhar em custo então sabemos que tem outra leva de baterias a estudar depois dessa primeira de hidróxido de lítio e de alta densidade de energia um pouco complicado mas espero muito obrigado muito obrigado mais uma vez senhor Antônio Filosa pela aula magna agradecemos a presença de todos professores alunos funcionários aos que nos acompanharam também de forma online e desejamos a todos uma excelente noite até mais obrigado até a próxima até mais tchau 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 tchau